Olha, um estande da Tecno Show preparou uma área bem interativa e didática para que os visitantes entendam melhor a importância de nutrientes para o desenvolvimento das plantas. Quem está nesse espaço é o Tiago Vilela, que traz pra gente agora essas informações, mostra tudo direitinho, o que não pode faltar, por exemplo, no desenvolvimento das culturas, nas lavouras, né Tiago? Boa tarde. Oi Lilian, boa tarde. Justamente como você falou, viu? Nós estamos no estande de pesquisas da própria Comigo, viu? E aqui o visitante, o produtor rural, vai conhecer aqui detalhadamente todos esses nutrientes. Cada pontinho colorido desse aqui representa um nutriente que não pode faltar no solo, justamente pra fazer com que a planta se desenvolva bem. Mas quem vai me explicar detalhadamente sobre isso é o Leonardo Sarkis, que é pesquisador da Comigo. Me fala uma coisa, aqui está representando o quê? Todos os nutrientes importantes que a planta precisa pra ter uma boa produção, né? Isso, boa tarde. Boa tarde, Tiago. Perfeito, é isso mesmo. Aqui a gente está na nossa vitrine do nosso time de agricultura de precisão da Comigo, mostrando a importância de fornecer todos os macro e micronutrientes, construir um perfil de solo, pra obter boas produtividades de milho, de soja, de sorbo. Essa é a ideia aqui do nosso estande. Aqui, inclusive, até me desculpa, aqui, inclusive, Lilian, a gente tem um painel aqui, ó, mostrando todos esses nutrientes aqui que o Leonardo estava falando, né? Exatamente, Tiago. Ali tem todos os nutrientes, macro e micronutrientes, né? E a gente reforça a importância de atentar cada um deles pra poder obter essas boas produtividades, ter maior aprofundamento de raiz, essa construção de perfil do solo, aliada a outras estratégias de manejo que a gente tem em outras vitrines aqui do nosso estande também, elas vão ser fundamentais pra contribuir nas máximas produtividades, boas produtividades de todas as culturas. Olha, tem um barril aqui também que mostra que a ausência desses nutrientes pode causar perdas ao produtor rural, né? Exatamente, esse barril representa, né? O que que pode acontecer caso você negligencie a aplicação de um dos nutrientes, seja ele macro ou micronutriente. Ou seja, conhecimento pra todo mundo aqui, Lilian, para o produtor rural e pra quem também, né, depende do campo e pra quem não depende, mas consome, claro, os produtos que vêm do campo. Lilian, rapidamente, olha, foi divulgado, né, foi divulgado, aliás, a data da próxima Tecno Show comigo do ano que vem, viu? Será de 8 a 12 de abril, então o pessoal que tá acompanhando a gente pode marcar na agenda. Inclusive, já tem muita gente que tá expondo aqui, que já tá garantindo presença e também nos hotéis, viu? Com um ano de antecedência, já que a feira é bastante concorrida. Volto com você. É, a cidade tá lotada, né, Tiago? Muito obrigada, viu, por essa informação também, informação quentinha sobre a data da Tecno Show já pra abril do ano que vem.